Qual é o teu nome completo? Evaldo dos Santos Silva Qual é a tua profissão, Evaldo? Eu sou pescador mesmo aqui na Alagoa, em Boa Seca Você é macaense? Sou macaense, há 53 anos Nasceu aqui? Nasci Teu pai era daqui também? Era pescador também daqui São duas gerações ou mais? Rapaz, muito mais disso Sempre viveram da pesca? Sempre viveram da pesca Como é que era a pesca aqui? A pesca aqui era totalmente diferente de hoje em dia Antigamente isso aí era muito bom Dava tudo quanto é tipo de peixe aí E não tinha hoje em dia Tem muita bagunça na Alagoa Pescador de fora vem pra aqui Vem arrastado na Alagoa Isso só é proibido Ficar arrastado na Alagoa Isso é uma pouca vergonha Porque o izibama tem que ver esse negócio E você pesca de que maneira? De laço? Pesco de lanço Entendeu? De lanço, lanço, peixe E depois não demora nada Entendeu? Recolhe a rede de novo Recolhe a rede Entendeu? Depois A pessoa que quiser dar a mão Lanço, vai na frente Dá outro lançozinho E tá muito bom Já tá muito bom já Pra mim já tá muito bom E os predadores como é que fazem? Os predadores pegam A bela tá boa aí Começam a arrastar Entendeu? De arrastão Depois botam a rede Começam a arrastar Começam a imprensar o peixe Entendeu? O peixe vai dar mesmo ali Entendeu? Que tá arrastando E cava tudo Quando é criação de peixe também Entendeu? Evaldo, você tem 53 anos, né? 53 Quando você tinha 20 anos Como é que era a pesca aqui? Isso aí era Dava de tudo aí Nessa lagoa Dava camarão Dava siri Entendeu? Dava muita coisa aí Era melhor antigamente Que hoje em dia Antigamente Tinha quase esses pregadores doidos Que tem aí Pescando Arrastando na lagoa Entendeu? Hoje em dia não cria mais peixe Por causa disso E esses aterros E esses aterros Se prejudicaram? Não, a lagoa Era pra estar mais de Melhor, né? Porque Esses esgotos aí Estavam fazendo muita Muita sujeita na lagoa Entendeu? Antigamente não tinha isso aí não Antigamente a lagoa Era limpinha Todo mundo tomava banho Na lagoa Entendeu? E isso aqui Pé de PR aqui Era tudo areia pura Areia branquinha Entendeu? Na boca da barra lá Ali Lava mais gente na praia Lava mais gente na lagoa Que na praia Que era muito bom mesmo Era muito bom mesmo A lagoa A lagoa Era deliciosa mesmo A lagoa E você tem quantos filhos? Eu tenho 5 filhos Criou de que maneira? Eu criei de pescaria E de serviço também Porque a pesca Estava ruim Eu ia trabalhar Normar um serviço E me trabalhar Quer dizer que a lagoa É mamãe pra você É Largo isso aqui Só quando eu morrer Isso aqui é É do peito Dá uma emoção Em falar da lagoa Dá Isso aqui é Muito boa essa lagoa Isso aqui Todo mundo vem aqui Mata seu peixinho Entendeu? Vai se divertido na lagoa Entendeu? É muito bom mesmo Isso aqui Isso aqui é um lazer Um lazer Turismo Turista E você se lembra bem Do como seu pai fazia Pra sustentar vocês? Ah, tranquilo Eu acompanhava ele Pescar Entendeu? Eu tinha mais 12 anos Entendeu? Eu acompanhava ele Pescar junto com ele Tem saudades dele? Tem É muita coisa Como é que era Conviver com teu pai Nessa lagoa? É muito bom Eu não largava meu pai Pra nada não Onde que ele tava Na lagoa Eu tava junto com ele E ele gostava Dessa lagoa? É Muita coisa Isso aqui Isso aqui não tinha nada Isso aqui não Tinha nada disso aí Nada, nada, nada Nada disso aí Isso aqui era um trilhozinho Lá Lá pela beira lá Isso aqui era tudo E como é que era pescar Com teu pai aqui? Ah, mas era boa Entendeu? Matava muito peixe Carapéba Rouba leite Rouba-lo Entendeu? Tainha Entendeu? E aí fazia o que com os peixes? Ele vendia Vendia Vocês são quantos irmãos? São 10 Teu pai sustentou vocês 10 10 filhos Através da lagoa É Na lagoa Entendeu? Lagoa tua mãe É Tranquilo É Minha mãe Muito bom isso aqui Qual é a importância da lagoa pra você? Ah, essa lagoa É importante pra gente que Pai, eu nem sei dizer Que essa lagoa aí Ela tinha que ser melhor um pouquinho Agora Pra frente Entendeu? Quando você entra na lagoa Pra pescar Lembra do teu pai? Eu lembro Pelo menos na lagoa Ele vir pra mim Melhor lá que aqui Porque lá É muito gostoso Lá no meio Lá Você não sai da canoa Vai dar uma Sua pescada Você tá divertido Lá no meio da lagoa O clima da gente muda Entendeu? Como é que o tempo A gente se tornou a pescar aqui? Ah, pai É porque jogava Dava muito camarão Nessa lagoa, né? Então ele Ele ia pescar E nós ia junto com ele Aí Eu ficava observando ele pescar Aí daqui a uns tempos Ele comprou uma tarrafinha pra mim Fiquei perto dele assim Pesquei um camarão Aí eu aprendi a pescar Entendeu? É muito bom isso aí Muito bom mesmo Saudades Sinto saudades mesmo Tio Jorge conhece tudinho também Entendeu? Evaldo, você autoriza Usar tua entrevista A tua imagem Para um documentário Sobre a lagoa de Boa Fica Pode fazer Pode fazer Não esquenta não Pode fazer Entendeu? É isso aí O que que você se recorda Olhando agora aqui As águas da lagoa Tua infância Como é que era? Como assim A água Se olhando pra lagoa O que que você Passa na tua cabeça? Rapaz Que passa na minha cabeça Rapaz Que Essa lagoa Tem que melhorar Essa lagoa Melhorar Melhorar ela Entendeu? Tirar esses gotos Da minha lagoa Fazer um ponto turismo Aí na lagoa Entendeu, cara? Pra entrar mais Mais peixe Mais camarão Mais siri Entendeu? E tirar esses pregadores Daí Que esses pregadores Tão apurriando A pessoa daqui Entendeu? A pessoa não pode nem Lá botar Pinar uma pescada Que aí de Ele não pode nem Botar uma rede Pode nem pescar Esses dias Eu fui dar uma pescada Lá no meio Dar um lanço Lá no meio Estava tudo cercado De rede Pra lá Assim Entendeu? O lá e de lá Ficou tudo pra eles E a gente pesca lá Aqui na beirada Aqui Vai matar o que aqui? Aí os peixes Ficam pro mesmo Pra lá E arrastando E troiando E é proibido Fazer isso Não pode